Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, agora as meninas querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamos mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Vixe, com que esse popô vou te amassar dentro do gol Mas desse erro que te roubo, mas caralho eu tô no sacado Sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Vixe, com que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que muscula show, olha como que o jogo virou Com a BM, com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Bebejoso tá super mudado, por que que a vida é assim? Mas dos placos cheios de novinha, nos pode ferrar e sozinha Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso, 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 é isso O nome vocês já conhecem, né? É nome ou não? É AJ Thomas Fica a seu critério E aí, Lavis Crew Nove, zero, zero